Ai galera, vai ter que vim, chegamos na pizzaria Na pizzaria? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Você tá monstruoso Você tá muito... Tocou problemas Então eu já me subi a ver, menino Ele tá muito feio É, ele tá parecendo com você Toma cuidado pra não se apaixonar pelo Ian Olha a bundinha dele Tá bom galera Tá bom, vamos entrar aqui pra frente Vai entrar aqui, vai Porque o Ian é maior que a gente Ele tem cara de K-pop Ele tá um japonês aqui Olha o Ian Ian, eu achei sua comida natural aqui Pega Isso, sim Credo Come aí, peixe de cu Não quero Come peixe de cu, Ian Não quero Eu fui com um bachinho agora Nossa, você está muito gordo, Ian Galera, aqui tem uma luz Deixa eu ligar Ih, não liga Ah, ligou Ligou É que a Hazel Ela arrumou a luz, Ian É que ela tá acostumada com o penteiro dela Oi, oi Vem cá Sai, Ian Sai, Ian Sai, Ian Olha Ian, tá parecendo um botijão de gás Se liga Oh, gás Oh, gás Oh, gás Oh, gás Ian Por que você tá parecendo um botijão de gás? Ian, pega essas coisas aqui, ó Pra você ficar mais gordo Eu me chamo Dengoso O que é que você se chama Dengoso? Eu me chamo Dengoso Agora eu me chamo Yopens Meu Deus, Yopens Tá muito bem Nossa, você tá muito Tipo, você tá muito Parece que você passou num caminhão E ele... Né? O será que foi? Ah, o Yopens Eu ia voltar normal Ah, tava na hora, né? Agora o Regis Tá na hora de voltar normal, né? Volta normal Eu já tô normal Ah, não Tá nada Aonde que ela tá normal? Volta normal Tira essa máscara também Ai, ainda bem que ela foi embora Não, ela voltou Que merda O que que ela vai fazer, irmão? O que que ela vai fazer? Eu vou bater nela Vai tirando Ai Ah, ah Finalmente a Regis tirou a máscara Finalmente Nada, beleza Isso aí não é o... Ué Coloca a máscara Coloca a máscara Ai, pode bater Qual que é a sua máscara? Eu tô de máscara Não, você tirou a máscara Tchau Não, Regis Não Ai, já não Fala nada Que nóis Ué Ué Você Você tá com o meu negócio? Quê? Ah, tá Tô malhando Tá malhando muito Tô fazendo piates Mas, galera Mano Vamos entrar logo Que não bora ficar enrolhando, não Senão Vamos, vamos Mas, peraí Aqui não tem ninguém, não? Alô Tem ninguém aqui, não Ué Tem um armário aqui Galera Tem um armário aqui Que que tem Não Tem arma Não Ah Ai Ué, me dá uma facada, galera Me dá uma facada, não Vou pegar isso daqui Pega Cada um pegou uma arma e uma faca Aí Tá Ian, Ian Vamos para o alto, novinha Oi, Ian Pega a arma Pega a arma lá Para nós atirar Regis Ai Me atirar Não, Ian, não Ai Não pode Mas Mas pra que essa arma? Mas pra que essa arma, né? Eu te mando aqui Eu te mando aqui Eu vou dar um tirinho aqui Eu te mando aqui Tá, eu tô Ah Ó Larga O cookie Me dá um cookie Ai, gente Não, não faça isso Não, não faça isso É pinto É pinto Que ela é cookie Ai, olha É pinto Você acorda Chegou de pinto Não, olha só Eu tenho isso daqui Por que que eu bloqueei pinto? Olha o que eu tenho aqui Olha o que eu tenho aqui Caraca Meu Deus do céu Calma Tem muita comida aqui Calma Não, não, não Que isso aí? O Ian tá de monicano Não O Ian é legal de Game Pop Não, o Ian ficou bonita assim Você ficou bonita assim Assim da gatão Mas galera Vamos entrar pra pizzaria? Bora entrar Vamos, vai Tá escuro Tá escuro Eu tô ficando com medo Pega a arma Pega a arma Calma Pega a arma Ih, a luz Pode ligar a luz Liguei, cheguei Galera, a luz não liga Ai, ligou Vou ligar essa daqui Vou ligar essa daqui Vou ligar essa daqui Peraí, tem que subir A minha mesa Ai, eu vou andar com a pizza mesmo Aí Galera Liguei Qual? Melhor que eu li No site chamado Wikipedia O negócio Os bichinhos Era pra estar aqui O tal do Animatronic Os animatronic Era pra estar aqui É, era pra ter um aqui O animatronic Mas cadê ele? O animatronic? Sim, era pra ele estar por aqui Sim, gente Como é que foi? Nem sei O que é o animatronic? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? É, tem um animatronic É, é que manda aqui Ai, mas não Eu tô ficando com medo Eu ia dar com o olho no banco Eu tô ficando com medo Eu tô ficando com medo Eu tô ficando com medo Eu tô ficando com vontade de voar Eu acho que eu vou voar Tem asinha O que? O que tá feio Já tem asinha É, chega tem asinha O que é isso? Será que eu vou? Eu acho que eu não vou Galera Nossa Caraca Eu quero voar também Eu não consigo Vai Eu não consigo Caraca É um animatronic É mil Mas cadê eles? Já subiu esse negócio aqui Deixa eu ver o que tem aqui Hã? Tem roupa Tem isso Galera, é pra vestir O Rez Veste essa daqui Essa daqui O Inham Essa e o Inham Essa Vai Inham Veste essa daqui Veste O que aconteceu? O Inham Tá O que? O que? Nada O Inham Tá O que? Eu virei Eu virei a Rez Eu virei a Rez Olha eu Eu sou um ojo Eu virei a Rez Eu vou te perder Por que a minha mão não tá mais atirando? Acabou a bala não Consegui gastar suas balas O Inham Tá piscando Não 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 O Inham O Inham O Inham O Inham Ele tá começando Ele tá começando Ele vai começar a dançar com a Bob Senta aqui Ah não Corre 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 Ele vai começar a dançar com a Bob Vai 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 Beleza Tirei a minha Tirei a minha A minha máscara Agora Agora O que? Eu vou fazer Galera Tá frio né Tá Tá muito frio Tá meio frio aqui Sei lá Sim Tá muito frio Por que? Tá nevon Inham Por que ele tá levando de nada? Eu também, eu tô sentindo o amor no ar Eu tô amando Você tá amando? E o que é? Não, eu sei quem é O nome dele é Calhão? O nome dela é Calhão É Calhão Ela é bem nova Ela é bem nova? Quantos anos? Doze Doze? E onde o céu? Você vai virar cultivador? Minha tá de ensaio agora Porque você vai virar cultivador? Ah, é porque agora ele gosta de outra pessoa Tá ligado aquela pessoa que tem um cabelo chamativo? Quem? Não sei Ah, o nome dele é Min Mingau Estou sentindo Minha, eu tô amando Eu tô amando aqui Vou matar, vou matar Matar eu, matar eu Mataranha Ai, me dá tira não Mataranha Mataranha correu Ué Não faz isso Mataranha Ela foi embora Foi embora Foi embora O que que é isso? Eu vou ter um Goal Goal Tunei Eu vou ter como o rei de vaca Nenhum rei Mas galera Vamos procurar os animatóricos Deve ter por aqui Aqui é Vai, procurar aqui Vai Peck 10 Bora vir aqui Aqui tem Ai Aqui tem A máscara deles Tem Onde está o animatóricos? O que foi? É você aqui Você É você não eu É você Eu que mando aqui Quem é você? Aqui é pra ter aquela Tão de Aquela raposa lá É a Foxy É a Foxy Era pra ter aqui Né É Cadê Eu vim aqui Aqui é a dispense Eu acho Não tem nada aqui Não tem nada Nessas coisas Ué Cadê Aqui não tem nada Nesse aqui O rei Despede Que? Ai eu fiz Cheque Que? Pegaram minha perna Que? Pegaram aqui Apenas comigo Pegaram minha perna O animatóricos Ali Ali A Vem Tanca a rede Deixa a rede aí Vem Não Não Vem Corre Olha lá Olha lá Ative nele Pode matar Pode matar Ai Corre Tá com medo Eu tô com medo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Galera Dá tiro nele Dá tiro nele Desce tiro nele Galera Vem Cadê Vem Vem Ai Galera Bate 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 Pega a faca Pega a faca Falou Deixa a sua força de caba Batei nele Ai Ele morreu O que que? Ai Até que vir ele morreu Galera Então mano Põe ele correndo Saindo daqui Que eu tô com muito medo Corre galera Ai